Música 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 Eu vou perder meus erros e pais É engraçado que eu de mão e de lá não saio jamais Música Música Os irmãos devem estar largados E o nosso pai envelhecido Não saber notícias minhas Vem sempre eu pegar o meu Minha mocinha que ainda amo Se ela casou, felicidade Se não casou, a gente espera Vamos morrer pra interligar Se o tido dela e meus parentes Morem pra sempre a saudade Música 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 Cheio de panca o cantor, né? Este tem futuro Parabéns à família que incentiva este tabu Música